Helena Já pude ter Mas, no entanto Tu ainda resides Lá no fundo Do meu coração Helena, só vivo pensando Pensando nos beijos que não te dei Sonhei que estavas ao meu lado E que teu corpo conquistei És, ó querida ilusão De uma vida Um alguém Que eu nunca pude ter Mas, no entanto Tu ainda resides Lá no fundo Do meu coração Se tu soubesses, Helena O quanto já chorei Chorei por ti Acho que não gostarias De me ver chorar Talvez a marca do amor seja essa Ser impossível Ah, 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 ah Se tu soubesse, Helena, o quanto já chorei, chorei por ti Acho que não gostarias de me ver chorar Helena, só vivo pensando, pensando nos beijos que não te dei Sonhei que estavas ao meu lado e que teu corpo conquistei És, oh querida, ilusão de uma vida, um alguém que eu nunca pude ter Mas, no entanto, tu ainda resides Lá no fundo do meu coração És, oh querida, ilusão de uma vida, um alguém que eu nunca pude ter Mas, no entanto, tu ainda resides Lá no fundo do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração É, Fabio! Aplausos 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 Aplausos